Bom dia meninas, tudo bem? Bom, depois de um tempão sem vir gravar vídeo de novo, né? Mas eu já tinha avisado uma vez que depois que a Adília comecei a assinar a aula dela e com um monte de compromisso que eles têm agora, as crianças, que pra mim ia ser mais difícil gravar. Então, assim, eu tô tentando gravar. Quando eu sento pra gravar, eu já gravo vários vídeos de uma vez, mas tô tentando gravar. Sempre que der, eu tento gravar sim. E hoje, gente, eu vim gravar um vídeo mostrando como passar batom vermelho, porque passar batom vermelho é uma dúvida, assim, que muita gente tem. Eu não sabia que tanta gente tinha dúvidas, mas eu percebi que muita gente tem dúvida, porque muita gente vem me perguntar como que passava, como que, né, ficava certinho e tal. E aí, por isso, eu resolvi fazer esse vídeo pra mostrar. É, lógico que o que eu vou mostrar aqui é assim, é uma, a boca vermelha, tipo, pra ficar com a boca vermelha perfeita. Claro que não é uma coisa que eu faço todos os dias. Algumas coisas, sim, eu faço todos os dias, mas outras não. É realmente só quando eu quero uma maquiagem mais, mais assim, perfeita mesmo, né? Mas no dia a dia, eu não faço tudo isso mesmo, porque toma tempo. Mas, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês. Então, assim, quando eu quero, que eu tô com aquela, com a maquiagem, que eu quero ficar com a maquiagem, como que eu faço pra passar, então, o batom vermelho, tá bom? Então, eu vou começar mostrando pra vocês, eu já fiz até um vídeo com um tutorial falando sobre isso, um tutorial não, um review falando sobre isso. Que é esse produtinho aqui da Mary Kay. É um esfoliante labial. E é claro que não é uma coisa que, se você vai passar batom vermelho todos os dias, você não vai esfoliar sua boca todos os dias. Mesmo porque ele é que indica que é pra você usar de uma a duas vezes por semana. Então, né, você não vai ficar usando, esfoliando sua boca todo o tempo. Mas, assim, eu gosto de esfoliar de vez em quando, eu faço esse tratamento de esfoliação dos lábios de vez em quando, porque a boca fica cheia dessas, a minha pelo menos, né, fica cheia dessas pelinhas levantadas. E eu acho que com batom vermelho não combina, aliás, com nenhum batom, né, mas o batom vermelho destaca muito quando fica essas pelinhas levantadas. Então, eu acho importante quando vai passar um batom vermelho, tá com a boca assim, com a pelinha bem, sem pelinha nenhuma, com a boca bem lisinha. Então, é só passar, né, esfoliante na boca, assim na parte de baixo, passar agora na parte de cima. Eu ponho bem pouquinho, ó, não precisa muito. E depois que você passa, você passa um pouquinho o dedo, que é pra fazer a esfoliação. Depois que termina, o certo, né, obviamente, é lavar. Mas, eu não vou lavar. Eu vou passar um lencinho umedecido, de bebê. Só pra tirar o excesso do creme e da pele. Depois eu vou mostrar pra vocês o lencinho. Olha aqui. É que eu tava de batom hoje, né, mas essa daqui dá pra ver nitidamente que não é simplesmente uma mancha de batom, né. São pedacinhos de pele que sai da boca. E agora, minha boca já está lisinha, sem nenhuma pelinha soltando. Eu vou dar uma secadinha. Esse papelzinho. Quando você compra esse esfoliante, vem junto, na verdade não vem junto, né. Você compra junto, para o tratamento de esfoliação labial, um lip balm, que é também, não vem no vidrinho igual a esse. Só que ele é bem, ele é bem líquidozinho, assim, ele deixa a boca bem molhada, melada. Eu gosto de passar pra dormir, quando eu esfolio antes de dormir. Aí eu gosto de passar pra dormir, porque ele realmente protege bastante a boca. Mas, normalmente, assim, quando... É que nem agora, né, que eu vou passar um batom, não vai dar certo passar um lip balm líquido por baixo. Então, eu vou usar o velho e bom EOS, que é maravilhoso. Então, a gente passa... Pra deixar a boca hidratadinha. E agora, a gente vai começar, então, com a maquiagem. Primeiro, eu já tô maquiada, né, já tô com a pele pré-pronta, já passei tudo na pele. Mas, quando você vai fazer, a primeira coisa que você faz é a boca, porque você vai molhar, né, pra poder limpar. Então, quando a boca... Depois que a boca tá assim, que você vai começar a fazer sua maquiagem pro rosto, Então, na hora que você for passar o BB Cream, o CC Cream, ou a base, ou whatever que você for passar. Na hora que você for passar, passa na boca também. Como eu já passei no rosto todo, então eu vou passar só na boca. Gente, isso aqui é muito importante. Porque, assim, a nossa boca, cada boca tem uma cor, né. Por exemplo, tem pessoas que tem a boca mais branquinha, outras pessoas que tem a boca mais rosinha, outras vermelhinhas, outras marronzinhas. E, em cada tom de boca... É uma cor que o batom vai deixar. E nunca vai ser a cor real do batom, né. Porque vai se misturar a cor da sua boca. Então, por isso que é importante passar a base, ou o CC Cream, BB Cream, ou, né, o que você for passar na hora da preparação da pele, é importante você passar na boca também. Pra que ela fique da cor da pele, e ela pegue toda a cor do batom. Pra que a cor do batom, que você tá vendo ali no batom, fique na sua boca. Então, isso é muito importante. Eu vou passar também um pouquinho do pó. Que é pra deixar a boca bem... No tom da minha pele. E o pó, gente, ele também ajuda a manter o batom por mais tempo, mais fixo na boca. Então, por isso também é importante passar o pó. O pó tem também a finalidade de manter a sua boca da cor, né, da cor da sua pele. Mas ele também serve pra fixar melhor o batom. Então, agora... Que a nossa boca, assim como a pele, tá preparada. Porque a pele tem uma preparação. Até que, né, você possa colocar a maquiagem, sim, em cima dela. Com o iluminador, contorno, blush, sombra, enfim. E a mesma coisa a boca. Então, primeiro a gente esfoliou, depois a gente hidratou. Depois a gente colocou uma... Fez uma base pra ela. E agora a gente vai começar a colocar a maquiagem. Então, pra começar, o lápis. Eu vou usar esse lápis aqui, ó. É um lápis vermelho da Revlon. Então, a Color Stay é a linha dela. E é Red. A cor dela é o Red mesmo. Então, eu vou usar... Ele é praticamente o mesmo tom do batom que eu vou usar. Eu vou começar aqui por baixo. Gente, lembrando uma coisa. O lápis, ele não serve... O lápis de boca, quando você vai desenhar a sua boca, ele não serve pra você desenhar uma boca que você não tem. Tipo, você quer ter uma boca grande, você tem um lábio muito curtinho, muito pequenininho. O lápis, ele não serve pra aumentar isso. Você não vai... Se a minha boca termina aqui, eu não vou fazer um lábio até aqui. Porque, tipo, né? É nítido que não é sua boca. Ele serve só pra fazer mesmo o contorno da sua boca. O contorno do seu lábio. Só de você fazer o contorno do seu lábio, isso automaticamente já vai te ter um... Assim, te dar uma aparência de ter um lábio mais carnudo um pouco. Então, é o contorno do seu lábio. Não inventa um lábio que você não tem. Não desenha uma boca que não é sua, porque... Pra mim, a parte de cima... É muito mais difícil que a parte de baixo. Esse coraçãozinho aqui, ó... É importante que... Seja feita... Bem certinho. A boca já está contornada. E agora... Nós vamos começar com o batom. Então, pra passar o batom, primeiro... Você não vai passar o batom direto na boca. Por quê? Primeiro, porque... Você pode borrar, né? É muito fácil borrar com batom. Principalmente escuro. Que se você errar, vai ficar manchado. Então, é importante... Que você passe com o pincel. Primeiro. Então, o batom que eu vou usar... Esse aqui da MAC. Ele é o... Russian Red. Russian Red. E eu vou usar... Esse pincel. Para batom. Para lábios. Da Sigma. É o L05. Então... A gente vai preencher toda a boca... Com batom. Usando o pincel. A cor do pincel que eu usei, né? Do lápis pra mim. O lápis que eu usei. É a cor desse batom. É muito próxima. Tenta usar a cor mais próxima do batom. Senão vai ficar meio ombre. Pronto, gente. A boca já está preenchida. Já. Com batom. Preenche. A cor do meu batom. Na minha boca. Nenhum deles. Aparece certo nessa câmera. Essa câmera tem problema, acho. Preciso trocar. Não sei se é iluminação. Se a câmera que é ruim mesmo. Porque... Eu estou vendo minha boca, tipo... Sem batom nenhum aqui. Mas eu estou com batom vermelho. Tipo, bem vermelho. Isso aqui. E agora, sim, nós vamos passar o batom na boca. Tomando cuidado para não borrar. Então, não vamos chegar extremamente próximo aonde nós fizemos o contorno. Vamos tentar passar mais ao meio. Só mesmo pra dar o brilho e a cor mesmo do batom, né? Bom, gente, agora nós vamos ver se ficou algum lugar que está bocado. Borrado. E... Eu não estou enxergando na minha boca se está borrada. Quando eu faço assim, eu vejo que a linha está um pouco torta. Eu vou usar esse Magic Lume da L'Oreal. Que é um corretivo e iluminador. A minha cor é 860 Fair Claire. E vou usar esse pincel da Sigma de passar... De passar... Isso que eu acabei de falar agora, que eu já esqueci o nome. Que é isso aqui. O que eu falei que era? Corretivo. Então, vou passar corretivo com esse pincel. E a gente vai passar ele bem na beiradinha. Na onde você possivelmente tenha borrado. Então, eu vou girar ele aqui e vou passar ele aqui. Esse aqui tem um pincelzinho, mas ele não é tão fino. Como vocês podem ver, ele é meio grossinho. E aí, pode ser que não dê muito certo. Então, está aqui, ó. Na beiradinha. Aí. O único lugar, assim, que eu achei que eu borrei mais foi aqui. Que eu já tinha borrado já com lápis. E aqui saiu um pouquinho fora da linha. Mas não foi nenhuma tragédia. Nada. Que desinote de longe. Pronto. Agora, eu vou usar o outro lado, que está limpo, para espalhar. Vocês podem fazer isso também com um cotonetezinho. Agora, eu vou usar o pó, que foi o pó que eu usei, para tampar esse corretivo. Então, eu vou usar o outro lado. E é isso, gente. Agora, está pronto. Se você quiser dar ainda um brilho a mais na boca, vou mostrar como. Você pode passar só no centro da boca, só no centro não, no meio da boca em mim. Você pode passar um gloss, um gloss incolor. Esse daqui é da L'Oreal. É o Le Gloss, da L'Oreal. Ele é clear. Não tem cor nenhuma. Transparente. E aí, você pode usar ele, passando ele só no centro, só no meio da boca. Pronto, gente. E aí, olha só que bonito que fica. Super perfeitinho, né? Desenhadinho. E sem nenhum errinho, nenhuma manchinha para fora. E super facinho de fazer. Demora um pouquinho, né? O vídeo já deu já mais de 15 minutos. Demora um pouco. Mas para uma maquiagem, assim, bem elaborada, eu acho que compensa perder uns minutinhos. Porque a boca fica perfeita. Fica exatamente a cor do batom. E se você esfoliar a boca antes, hidratar, fica perfeita a pele da sua boca. Fica tudo lindo. Então tá, gente. Espero que vocês tenham gostado. Que vocês tenham aprendido a passar batom vermelho. Aliás, nessa técnica, vocês podem usar para qualquer batom escuro. Um batom marrom, um batom roxo, um batom rosa, extremamente pink. Só tenha certeza que vocês vão ter um lápis para contorno. Que seja o mais próximo possível da cor que vocês vão passar batom. Se você quiser que ela fique, assim, totalmente no mesmo tom, é importante isso. Porque senão vai ficar um tom mais escuro por fora. Ou mais claro por fora, né? E aí, enfim, não vai ficar uma boca perfeita, uma boca certinha. Mas, para ficar assim certinho, essa é a técnica que eu uso. Espero ter ajudado vocês, tá bom? Um beijo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.